Tum, tchum, 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 tchum eu já tô morando lá na Filadélfia nos Estados Unidos me passou o YouTube dele aqui ó Crazy YouTube dele todos os vídeos dele batem muitas visualizações a 21 mil 16500 60068000 Tá ligado o cara tá numa pegadinha boa só que o canal dele ainda não bateu os mil inscritos tá com 839 tem que bater mil Esse aqui é um Instagram dele pretos no topo FV que eu achei massa também esse esse título esse nome aí ficou massa Bora dar uma conferida aqui logo O que é isso? Eu achei irado esse clipe dele, o som ficou muito bom O marinho que ficou no meu coração Morando na lona, teto furado Vazando água pra todo lado, vida sofrida, irmão Não sai do meu coração Morando na lona, teto furado Vazando água pra todo lado, vida sofrida, irmão Não sai do meu coração Poxa quantos fatos do passado, hoje eu posso aqui refletir Vendo minha família sem uma condição Debaixo da lona molho no colchão Que vida sofrida, muito oprimida Só penso a Deus que me dê uma condição Essa música ficou muito boa, o cara encaixou a letra certinho A letra, a música é muito boa, a atmosfera dessa música Uma vez eu mandando freestyle Mais uma vez no meu socinho Nossa, que tempo, mãe Que ficou no meu coração Mais uma vez eu mandando freestyle Mais uma vez no meu socinho e baile Nossa, que tempo, mãe Que ficou no meu coração Mais uma vez eu mandando freestyle Mais uma vez eu mandando freestyle Nossa, que tempo, mãe Que ficou no meu coração Olha que massa, velho, a foto, ó Botou uma foto aí da família dele também ficou irado Nossa, ficou massa, velho, que trampo massa Check, check E ele pediu também pra conferir essa outra música aqui dele Vão se inscrever aí, galera Dá os likes aí que ajuda, né? No algoritmo do YouTube Sonho versus capacidade Videoclip oficial, vamo lá Sabemos que um dia vamos partir dessa terra Sabemos E através dessa canção, juntos Queremos deixar uma reflexão Nossa Para que não percam Sou espírita, cara Tá falando assim, um dia vamos deixar a terra Eu sou espírita Caramba, mano Esse cara sabe fazer umas músicas assim, velho Eu tinha poucos desejos Toda vez que eu acordo Sempre me olho no espelho Lembro que era criança Eu tinha poucos desejos Hoje já sou um rapaz Já não penso nisso mais Só quero viver minha vida Sem ter que olhar pra trás Mas tu tá ligado que vai ter capacidade De pegar uma caneta e fazer uma canção Fico intrigado quanto as coisas de maldade Que tá na sociedade Acontecendo agora, irmão Caramba, cara O som do cara é diferenciado, velho Todo dia que meu mano me falou Que queria jogar bola e sair dessa ilusão Infelizmente não teve a capacidade Porque a verbecidade invade o seu coração Na favelinha eu tava com os meus cria Mostrando na periferia o que sofre todo dia E hoje em dia eu levo como inspiração Toda essa realidade e coloco nessa linha É um protesto em forma de uma canção Pra ter uma reflexão e salvar minha família E foi compondo que eu descobri o meu dom E escolheu a escuridão Quando criança eu tinha um sonho bom De crescer e me tornar um jogador do cruzeirão Infelizmente eu já cresci A vida é forte Eu não tive meu pai do lado E ele não me apoiou Muitas pessoas me conhecem Mas não sabem o tanto que eu batalhei Pra conquistar esse mundão Com fé em Deus e toda minha humildade E tudo aquilo que sonhei Vou conquistar com o meu dom Toda vez que eu acordo Sempre me olho no espelho Lembro que era criança Eu tinha poucos desejos Tentaram me fazer desistir Mas mesmo assim eu prossegui Peguei a caneta e me desistei Mas mesmo assim eu prosseguei Eu tô seguindo Eu tô seguindo Caramba Dois sons irados Segue o cara aí, galera Aí no Instagram Pretos no topo OFV que já tá com 15 mil 15.200 seguidores Tá aqui o YouTube Que é o YouTube deles aí Bora botar esses mil pra eles monetizar Porque as horas eles estão batendo Entendeu o que? Eles estão batendo visualização Valeu? Tamo junto, valeu Tchau